Pesquisa do comércio mostra que 40% das motos de BH circulam em condições precárias. TV Horizonte e Rede Minas passam a transmitir missa dominical direto da ermida da padroeira. E ainda arcebispo de Brasília é eleito presidente da CNBB. Estes são os destaques do Horizonte Notícia que está começando. Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O novo presidente foi escolhido ainda no primeiro escrutínio, após receber 215 votos, superando assim os 196 que corresponderam aos dois terços necessários para a eleição. Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília, foi reeleito secretário-geral da entidade. Dom Sérgio foi eleito com 215 votos e será o 11º bispo a assumir a entidade. Ele substitui Dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, que ocupou o cargo por quatro anos. O novo presidente comentou o resultado da eleição. Eu preciso muito da graça de Deus e é claro que da colaboração dos meus irmãos bispos. O presidente da Conferência Episcopal não governa sozinho. Ele conta primeiramente com os outros irmãos da presidência, mas também com os conselhos. O conselho de pastoral, o conselho permanente e com a própria Assembleia Geral. Na verdade, eu me coloco como um servidor da CNBB para poder pôr em prática cada vez mais aquilo que vai sendo decidido pela própria Conferência Episcopal, através das Assembleias, dos Conselhos. Então, farei o máximo que posso, mas é claro que confio acima de tudo na graça de Deus e conto com o apoio dos nossos bispos que acabaram de dar essa demonstração bonita de apoio fraterno, mas também, diria aqui, de bondade imensa e de confiança em Deus. Saber que a igreja é conduzida por Deus. A igreja no Brasil é conduzida por ele, o presidente da CNBB, assim como as outras funções. Nós somos apenas servidores da igreja, procurando fazer o melhor possível aquilo que a própria Conferência Episcopal vai nos solicitando. Foram eleitos também os bispos que compõem as 12 comissões episcopais pastorais da CNBB. O bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom João Justino de Medeiros, foi eleito para presidir a Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação. A comissão foi presidida no quadriênio 2011-2015 por Dom Joaquim Giovanni Molguimarães. Para a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, foi eleito o bispo titular de Tito e auxiliar de Aparecida, Dom Darcy José Nicioli. Levantamento da CDL e Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte revela o estado de conservação e manutenção das motocicletas que circulam na capital. Os resultados são alarmantes. Belo Horizonte tem frota de mais de 1 milhão e 600 mil veículos, 202 mil só de motos. Não é difícil ver motociclistas desrespeitando as leis de trânsito, mas agora a CDL chama atenção para outro problema, as condições ruins dos veículos de duas rodas. Realmente é um lugar alarmante. Você pensar que 40% de 200 mil motociclistas que nós estamos na Grande BH estão em estado ruim, a gente tem uma grande chance de continuar tendo esse número alarmante de acidente. Na pesquisa foram avaliados itens como freios, pneus, rodas, capacete e o tipo de calçado utilizado pelo condutor. A bota é o calçado ideal para o motociclista, tá? A bota fechada até a canela, tá? Por quê? Porque aí ele vai ter uma questão de segurança melhor. Se ele bater qualquer batidinha que ele vai ter, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar o pé no chão. Outro dado que chama atenção é o estado de conservação das motos mais novas, que é pior que as mais antigas. A imprudência e o mau estado de conservação das motos tem levado, todos os anos, milhares de pessoas aos hospitais. Só no João XXIII, referência em traumas graves aqui em Belo Horizonte, foram 6.992 internações em 2014. 83 desses condutores morreram. Nós temos 80% dos nossos acidentes, crânio, pescoço e pernas. Às vezes o pessoal fica muito preocupado com traumatismo dos crânianos, que realmente são os que realmente possam levar o paciente a óbito. Mas a nossa grande maioria são pacientes que complicam por lesões de membros inferiores. O médico relata que o número de acidentes tem sido tão alto que ocorre até falta de materiais para o atendimento das vítimas. Nós não estamos conseguindo comprar material para atender esses pacientes. Está em falta, as pessoas não conseguindo, é tanto acidente, mas tanto acidente, que a gente não está conseguindo comprar haste, comprar pino, parafuso, porque a quantidade está cada vez maior. Transporte rápido, com mais conforto, segurança e pontualidade. Essas eram as promessas do novo sistema de transporte instalado em Belo Horizonte para agilizar o tráfego na capital durante a Copa do Mundo. Nas ruas, os usuários ainda não encontraram tantos benefícios assim. O sistema de transporte rápido por ônibus instalado em Belo Horizonte há um ano coleciona problemas. As portas que nunca abrem, hoje mesmo de manhã eu fui e estava tudo agarrando. Quem trabalha à noite tem dificuldade para pegar ele para voltar para casa, né? Você detectou algum outro problema? Assalto, muito assalto. Pensado para melhorar o transporte público em Belo Horizonte, o MOV, como é chamado BRT na capital, ainda não caiu no gosto do público. Atos de vandalismo e assaltos são registrados com frequência nas estações que não contam com segurança armada. As câmeras de vigilância não inibem a ação dos criminosos. Para resolver o problema da segurança nas estações do MOV, a BH Trans abriu licitação para contratar 192 seguranças que vão atuar durante todos os dias, 24 horas. Inclusive a Prefeitura de Belo Horizonte está licitando essa semana os seguranças que vão tomar conta desses equipamentos. E a solução para todos os problemas enfrentados diariamente pelos usuários do sistema deve demorar. O prazo mínimo para que o MOV esteja funcionando de forma adequada é de pelo menos um ano. Acredito eu com mais um ano, as questões todas alocadas de porta que não abre, ônibus que não chega na plataforma no horário, indicações das plataformas para onde vai, isso estará solucionado. O Centro Juvenil Dom Bosco oferece cursos profissionalizantes totalmente gratuitos. A instituição está no bairro Madre Gertrudes, na região oeste da capital, e atende mais de 320 crianças e jovens todos os dias. Michelle é uma das dezenas de crianças que são beneficiadas pelo Centro Juvenil. Há sete anos, na casa, ela sabe o quanto esse trabalho faz diferença na vida dela. Eu acho legal, porque a gente pode conversar com as pessoas, fazer novas amizades e fazer as oficinas que a gente quiser. Os alunos, todos de família de baixa renda, ficam até cinco horas no projeto quando não estão na escola regular. Aqui eles têm reforço em sala de aula e diversas atividades culturais de esporte e lazer. A gente tem um projeto político-pedagógico que cada oficina é meio para a gente trabalhar a questão dos direitos, direitos humanos, cidadania. Então a gente procura fazer com que esses meninos se formem, se preparem para a vida e possam de fato exercer os direitos deles. De acordo com a articuladora social, as crianças são motivadas a transformar o local onde vivem e os resultados são percebidos por toda a comunidade. A gente faz esse trabalho junto com as famílias também, a gente convida as famílias para dentro da unidade. Então a gente chama as famílias para trabalhar aqui com a gente, nessa formação dos meninos. Com o apoio de parceiros, diversos cursos estão com inscrições abertas para 2015, todos gratuitos. Precisamos muito de outras empresas que elas se sensibilizem e nos procurem para a gente conversar um pouco sobre essa forma de doação, que é uma forma de doação simples, que é a renúncia fiscal. Ela não põe a mão no bolso, ela simplesmente renuncia parte da declaração da receita líquida dela, que ela vai destinar para a Receita Federal, ela renuncia e destina para o Centro Juvenil Dom Bosco. A partir do próximo domingo, dia 26, a TV Horizonte, em parceria com a Rede Minas, passa a transmitir a missa de 8 da manhã, direto da Ermida da Padroeira, na Serra da Piedade. A primeira celebração será presidida pelo arcebispo Dom Valmor. Nós iniciaremos no próximo domingo essa transmissão com a presença de nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor e com a transmissão pela nossa TV Horizonte e também pela Rede Minas. Neste 1º de maio, completa 72 anos que o então presidente Getúlio Vargas promulgou a lei que exigia que as carteiras de trabalho tivessem o retrato dos portadores. Uma exposição no Palácio das Artes conta um pouco desse momento histórico. Era o ano de 1943 quando os trabalhadores lotaram os estúdios de fotografias em todo o Brasil, a maioria pela primeira vez. Um fotógrafo de Diamantina guarda até hoje esse material, que desde 2013 é exposto para o público. A partir do momento que foi instituída a carteira de trabalho, e essa carteira deveria conter um retrato 3x4, a massa operária toda teve que se entrar diante de uma câmera fotográfica, provavelmente várias, pela primeira vez, que isso era em 1943. Todos os registros são do fotógrafo Assis Horta, hoje com 97 anos. Em seus relatos, ele afirma que muitos dos trabalhadores ficavam maravilhados com a fotografia e retornavam aos estúdios com a família. A exposição traz ainda outros trabalhos marcantes de Assis Horta, como essa foto panorâmica de Diamantina, de 1954. Muito bonito, muito bem feito, muito bem escolhido. Interessante ver como que era a fotografia de antes, como que era a de agora, inclusive aqui da câmera, é de cabeça para baixo, completamente diferente. A posição também, as vestimentas, é bastante interessante. Há ainda máquinas fotográficas da época e a maioria dos materiais que o fotógrafo utilizava na revelação. Os materiais todos fotográficos do Assis Horta, do FotoAssis, estão todos aqui. Câmera fotográfica, material de retoque. Tem um estúdio que foi reproduzido do FotoAssis, onde o visitante pode trazer a sua câmera, ou seja, de celular e tudo, e fotografar nesse mesmo cenário de época. A exposição fica no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, até o dia 7 de junho, de terça a domingo. Não perca. Até a próxima semana!